Oi, queridos vídeo-boys, aqui tá falando com esse vídeo de história, mano, e galera, no vídeo aqui eu quero falar com vocês, mano, sobre uma nova update que teve aqui no Roblox secreta, beleza? Não vai ser mais tão secreta porque eu tô falando, mas enfim, velho, vocês entenderam, beleza? E, velho, antes de começar o vídeo, antes de eu falar esse update pra vocês, quero pedir a todos vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, pra assim você não tá perdendo nenhum vídeo, nenhuma novidade que eu posto aqui, beleza? Beleza, então, né, galera, recentemente o Yalky News, né, velho, que tá postando sobre Egg Hunt aí do Roblox, ele postou recentemente no seu Twitter a seguinte, fala, né, mano, a seguinte coisa aqui, né? Dentro do Roblox, editor de avatar na área de trabalho, que no caso é desktop, pra quem não sabe o que é desktop, é do navegador, entendeu? O Roblox navegador, não sei se tem pra mobile ainda essa update, mas pelo menos pra navegador tem, beleza? Você pode colocar até 10 acessórios em seu avatar, mano, sem a necessidade de clicar no botão avançado, vou tá explicando melhor, vamos só terminar de ideia aqui, galera, ó No entanto, se você ainda quiser clicar no botão, ele foi movido para a direita abaixo da visualização do avatar, beleza? E, galera, é o seguinte, mano, essa update se consiste simplesmente no que ele falou ali, tá, mano? Mano, é o seguinte, velho, vocês tão vendo minha tela aí, olha só que bonita essa skin aqui de noob, meu Deus do céu, muito linda, né? E é o seguinte, galera, antigamente, por exemplo, você aí, né, mano, você queria equipar as espadas do RB Battle, certo, mano? Pra fazer o evento, a gente clicava numa dessas espadas, vinha na outra, copiava o ID, vinha aqui embaixo, clicava em avançado, clicava aqui o ID do elemento, vamos colocar aqui o ID do elemento e pronto, mano Fazendo assim, a gente conseguia equipar, meu Deus do céu, porque aqui não equipou... Ah, velho, na moral, velho, esse Roblox aqui é tudo bugado, pelo amor de Deus, mano Mas fazendo assim, galera, a gente tava conseguindo equipar as duas espadas do RB Battles, né? Aí faltava a terceira, a gente vinha aqui, copiava o ID, colocava aqui no avançado, mano, e pronto, velho, a gente conseguia equipar as três espadas do RB Battles Para sim fazer o evento lá, tá? Mas agora, galera, tá muito mais fácil, olha só, eu vou desequipar as três aqui, mano, e por exemplo, mano Ah, eu quero equipar as três espadas do RB Battles, porque eu gosto de ficar com elas, simples, galera, a gente dá três cliques nelas e pronto, mano Tá lá, velho, três cliques não, um clique em cada uma e pronto, galera, ela vai estar no seu avatar, sem você precisar pegar o ID da espada, clicar aqui no avançado pra colocar, beleza? E o mais interessante de tudo, galera, uma curiosidade dessa atualização, é que ela tá tudo bugada, mano, olha só que da hora, né? Porque olha aqui, galera, o avançado, ele tá aqui ainda, né? Mas ele também tá aqui do outro lado, mano, tá um negócio tudo bugado, galera, tá tudo bugado aqui Eu já, mano, isso aqui tá tudo bugado, velho, pelo amor de Deus, mano Se você vir aqui em rosto, galera, você consegue equipar mais de dez rostos, olha aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mano Olha isso, galera, dez rostos na sua skin, mano, e não funciona, tá, galera, só vai funcionar um, tá? Funciona também, né, na cabeça, tá, velho, se a gente vir aqui na cabeça e equipar dez, vai dar pra equipar dez Porém, não vai tá funcionando, beleza, galera? Só vai funcionar uma, tá? Não tá funcionando esse bug aí, tipo, tá funcionando de você equipar, mas não funciona na hora que você entra no jogo e nem aqui quando carrega a skin, tá? Pra vocês verem, né, mano? Roblox acaba de lançar a atualização, já tá tudo bugado, pelo amor de Deus, hein, Roblox? Mas é uma bela de uma atualização muito boa, tá, galera? Esses dez itens funcionam simplesmente pra qualquer coisa que você vai colocar aqui, tá, no catálogo, no seu inventário, no caso, ó Por exemplo, em chapéu, mano, você pode colocar mais de dez itens, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ó, tá lá, mano Você pode colocar aqui mais de dez itens também, que vai estar funcionando tudo certinho, bonitinho Olha lá, mano, que lindo, meu Deus do céu, o que que eu criei aqui, velho? Mas, enfim, hein, galera? Mas, enfim, velho, no entanto, mano, eu quero que vocês comentem sua opinião aí embaixo, velho O que que vocês acham dessa nova update aí do Roblox, mano? Eu, sinceramente, achei bem interessante, mano, porém, tá tudo bugado esse negócio aqui, pelo amor de Deus, Roblox Conserta esses negócios aqui de face, de tronco, mano, pra ficar tudo bonitinho, de boa, normal, do jeito que era antes, né? Porém, agora, a gente vai estar conseguindo equipar mais de dez itens, né? Sei que isso daqui vai ajudar bastante galera que gosta de fazer aquelas skins com cabelo, tá? Sei que isso daqui vai ajudar bastante galera aí que gosta de colocar muita coisa na skin, beleza? Então, velho, quero sua opinião embaixo Vocês acham que essa atualização foi boa ou foi ruim, mano? Eu, sinceramente, gostei dela, mano, gostei pra caramba, mano Porém, eles têm que arrumar logo esses bugs aí de face, de tronco e, sei lá, mano, esses pkg aí loucona, né? Enfim, galera, se você é novo aqui no canal, entra lá no meu servidor Discord Para você não estar perdendo nenhum sorteio de Robux, nenhuma novidade que eu posto lá, beleza? E também conversa com a galera lá pra você ficar bem da hora, mano, bem show de bola mesmo, beleza? Então é isso daí galera, muito obrigado por ter me assistido até aqui Até o próximo vídeo, valeu, falou, fui e tchau! 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 Obrigado.